Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal E hoje, pessoal, trazendo um jogo de investigação pra vocês aqui, é o Spook Detective Vocês perceberam uma coisa? Galera, eu tenho aqui uma... uma lente de aumento, né? E quando eu uso uma lupa, né? Quando eu uso a lupa eu consigo ver coisas que a olho nu eu não consigo ver, né? O jogo me deu uma explicação aqui no começo, galera, que é o seguinte Teve um assassinato nesse local, inclusive eu acho que esse aqui, né? Essa aqui foi a vítima, ó Segura isso aqui para revelar o que não pode ser visto Olha que legal, galera, um fantasminha aqui, ó Eu não posso acreditar que houve um outro assassinato nessa casa Eu espero que você encontre o assassino Eu já vi que por aqui dá pra ver outros fantasminhas também Oi, meu querido, tudo bom com você? Beleza, galera, eu acho que esse jogo vai ser bacaninha Já tô gostando, né? Vamos ver se a gente consegue entrar Aperte E para abrir Beleza, chegamos na casa Ok, várias portas Parece que não dá pra abrir, a porta está trancada Ó, desista, detetive Ah, então o tal do assassino ainda tá tirando onda comigo Opa Ó, tem um fantasminha aqui, ó As coisas estão mudando o tempo todo nesse lugar Até mesmo as pinturas não permanecem nas paredes Ah, eu consigo colocar, ó Eu consigo arrumar Interessante Bom, vamos lá Vamos tentar explorar todas essas portas Ó, aqui também, ó Né? Uh, lenço Não tem nenhum fantasminha Mas olha quando eu olho o quadro Aparece aqui uma Uma imagem assustadora aqui, ó Dá pra abrir Ah, tá Esses eram os fantasminhas que eu conseguia ver lá de fora Eles estão aqui, ó Bom, vamos ver se eles falam alguma coisa, ó Você deve precisar encontrar uma chave para alguma das portas aqui Realmente tinha uma porta que estava trancada ali, né? Mas como é que eu faço pra achar essa chave? Ó, eu digo que a mochila pegou a chave lá em cima Um pouco antes Tá, então lá em cima ele falou que tem uma chave, é isso? Não é uma mochila? Parece que foi isso que ele falou Vamos tentar subir, galera Mas antes eu quero ir nesses outros aqui, ó Tem mais amiguinhos ali, ó Dá pra abrir a geladeira Ó, até pensei que era uma chave isso aqui, mas não é Tá, vamos falar com esses amiguinhos aqui, então, ó Aqui ele tá falando assim Ele tá dizendo assim que nós fantasmas não interferimos nas pessoas que estão vivendo Ah, você não se sente chateado? Qual que é a diversão em tudo isso? É um papo casual deles, né? Não deu nenhuma dica pra mim Nessa parte Oi, meu queridinho, tudo bom? Ó, não deixe o meu chapéu enganar você Eu vou encontrar o assassino eu mesmo Assim que eu conseguir sair aqui do sofá É, mas não parece que você tá querendo sair do sofá não, né, meu querido? Parece que você tá bem de boa, né? Esse quadro aqui não tem nada Ok Opa, tem um negócio aqui, ó Procurando por pistas, detetive? É o assassino que tá deixando essas mensagens pra mim, né? Vamos subir, galera? Aqui embaixo eu acho que já deu Ó, tem fantasminhas pra... Nossa, tem muito fantasminha aqui Ó, aqui tem uma sacada E aí, seu amiguinho? Essa vista não é tão bonita? É, a vista é muito bonita Seria melhor ainda se a gente encontrasse o assassino, né? Pra gente poder se livrar dele logo Pra essa casa ficar mais tranquila Começar aqui com o pianista, ó Eu vou dizer alguma coisa pra você Tem algo errado nas pinturas nesse lugar Elas simplesmente ficam saindo do lugar É, elas ficam mesmo E você, meu queridinho? Bom dia É... Eu acredito que eu vi um indivíduo suspeito Ir lá na sala, lá... Lá embaixo, na parte do lado direito Realmente, mas eu acho que essa É a... É a porta que tá fechada, né? Ele falou que um suspeito entrou lá Mas o problema é que tá fechado lá Correct the crooked Tá trancada essa porta, hein? Ó, galera Essa pintura aqui também tá bem estranha Opa Eu apertei... Abriu aqui, ó Abriu aqui o banheiro Ah, está ocupado Você não pode pegar a chave e sair fora daqui? Até a chave, galera Desculpa, meu querido Você pode usar o banheiro bem sossegado E pode tomar seu banho, tá? Mas antes vamos conversar com todos aqui, ó É claro que você está flutuando por aí Você é um fantasma? Não, eu não sou fantasma É fantasma isso aqui, ó Ah, eu tô flutuando Entendi, agora eu entendi a mensagem Tá, peraí, vamos pensar Teve um amiguinho que falou que eu tinha que ir numa porta lá embaixo, né? Ó, eu acho que o rapaz que foi lá no banheiro Com a chave Tá, eu já consegui E ele falou assim pra mim O outro falou assim pra mim Que aqui na direita eu tinha essa porta E que o suspeito teria entrado aqui Ó, tô vendo as pegadas aqui, hein? Peraí Ah, o assassino? Eu estava aqui tirando um cochilo Talvez ele saiu pela janela É, realmente, ó A janela até quebrou E depois ele botou umas tábuas ali, né? Deixa eu só dar uma olhada nessa sala antes Parece que não tem mais nada Eu acho que o melhor seria a gente seguir essas pegadas por fora Vamos ver se a gente consegue seguir essas pegadas ali por fora Pra ver se a gente encontra o suspeito, né? Ó, tô seguindo aqui Ó, tem um fantasminha ali na frente As pegadas parece que levam até ele, né? Vamos falar com ele E aí, meu querido? Eu não sou o assassino Eles tentaram me colocar como sendo um assassino Eu nem mesmo tenho pés Mas eu acho que eu vi o código em uma das prateleiras Que pode ajudar você Que código ele tá falando? Por falar em código Tinha um painelzinho em algum lugar lá em cima Pra colocar senha, né? Se não me engano Mas eu não cheguei a interagir com ele Deixa eu ir lá Porque eu acho que esse vai ser o próximo passo do quebra-cabeça Aqui, ó Essa porta que eu tinha visto Ó Aperte E para usar Ah, deu ter que colocar um código aqui, ó Mas é óbvio que eu não sei, né? Qual é o código Então clica aqui E ele falou alguma coisa das prateleiras Pera aí Não, aqui não tem nada Aqui também não tem nada Ah, aqui, ó 4792 Esse aqui é o código Então a gente vai tentar Colocar essa senha aqui, ó 4792 92 Ih, abriu Boa O quê? Ah, eu tenho o lugar perfeito para me esconder Você não vai me tirar aqui vivo O murder me atacou, galera Spooktective Um jogo feito em 48 horas E tá aqui o nome dos autores Que legal Chegamos no final do Spooktective Galera, esse aqui foi um jogo bem curtinho Mas também foi muito legal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Pessoal, se gostaram Não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha aí com seus amigos nas redes sociais E coloca aí pra mim nos comentários O que vocês acharam do Spooktective Beleza? Então até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau, tchau